Voltando com Resident Evil Opa, tava aqui Deixa no 20 Agora eu acho que Caramba, ainda tá torto essa bagaça Mas, vamos assim mesmo Pistolinha Munição pra pistola Uma 12 carregada Munição pra 12 Ah é, a chave Não posso esquecer a chave Senão eu não ia conseguir sair daqui Carlos Deixa assim Não sei que tá torto pra caceta mas Não tem como arrumar Vamos lá O que é essa missão aqui né Tchau Carlos Vamos entrar aqui no menu só pra dar uma olhada Pra ver se tá tudo bonitinho É É Não tá bonitão, bonitão mas Os 3 relógios Vamos Tem que vir pra cá Opa Munição Não Tá segurando alguma coisa Que você tá segurando Tá Instruções Temos um mapa E um spray A gente só pega o spray Aqui Porque se eu pegar o mapa Vai começar a mudar o jogo E Não queremos isso né Nossa Aqui é a cabeça do cachorro E aqui Só pra pegar isso aqui Necessito de um tripé Necessito de um tripé Depois vou ver se eu consigo fazer um, porque com essa gambiarra sempre fica torto. É melhor andar com uma shotgun aqui. Eu acho que aquela porta ali está trancada por dentro, então não vou nem tentar entrar por ela. Ah, para cá. Preciso de uma chave que tem aqui. Não sei se eu segui em viagem. Opa! Ui, ui! Olha quantas! Corre, pega logo o negócio. Não, não, não. Me solta, me solta, me solta. Nossa, está entrando já. Solta! Sorte que eu tinha aquele Splay. Agora tenta pegar essa porcaria dessa munição. Essa munição estava vindo. Só que tínhamos Splay. Ainda está torto, caçaranga. Para não falar outra coisa. Quer saber? Eu só vou ficar andando aqui com a... Com a espingalha. Com uma pistolinha não dá para andar por aqui. Não dá mesmo. Então vamos guardar a pistola, munição da pistola. Com essa chave a gente continua. Guardamos essas ervas aqui. Pegamos mais munição. Opa! Olha que delícia! Eu sei que eu falei que ia fazer munição para... Magno, mas... Opa! Mas eu vou fazer outra coisa aqui. Cadê? Combina essas duas. Combina com essa. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu... Cadê? Aqui. Pronto Vou deixar isso aqui Vou levar isso E uma vermelha Cadê uma vermelha? Eu tinha vermelha, não tinha? Eu tinha aqui Combinamos E vamos lá Olha porque a pistola não vai ser mais útil aqui Aqui não tem como usar a pistola Imagina eu usar a pistola aqui Não dá, né? Pode andar reto Agora vamos subir Subir, subir Ir pra onde for É, quem gosta de aranha Olha o tamanho dessas Essas ervas aqui Caramba Vamos procurar no caderno aqui Que tem um negócio Eu não tô achando Tem que dar uma tentativa e erro Então Caramba Pegar no caderno Tudo bem, tudo bem Pegar no caderno? Tudo bem A gente vai em tentativa e erro Primeira peça Mais Coisinhas aqui Que a gente não vai usar muito Mas É bom ter, né? Guardar tudo que não for útil Por exemplo Por exemplo, isso Isso por enquanto não é útil Isso não é útil Isso não é útil Isso não é útil Já recarrega a arma Tá Agora a gente sabe como A música tem que ser Vamos ver aqui Não, tá se afinado Não Não, isso deve ser afinado Deixa pra baixo Tá bom Próximo Pra cima Não Pra baixo Isso Próximo Tá pra cima, né? Vamos ver pra cima Não Não, pra cima Pra cima Pra cima Nesta Não Pra cima Tá desafinado Então pra baixo Isso Agora Vamos ver Vamos ver Se a gente acertou Caraca Caraca Pegaram o caderno E não E não devolveram Não Não Estavam as coisas Escrito Tá Pra gente combinar Essa chave Com essa E Bora descer Pra pegar a segunda parte Mas antes Antes Vamos salvar, né? Então É isso Pessoal Eu vou ficando Por aqui Se gostou Do vídeo Curta Comente Compartilhe Se inscreva Se ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu Ok Não vou fazer mais vídeos Novos não Com isso aqui